Amigos do canal Esportes Online chegando nesta sexta-feira para atualizar as informações da Ponte Preta, a macaca que segue se planejando para a temporada 2021, a ponte que estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 28, jogando fora de casa contra o Novo Horizontino. E ontem a confirmação da renovação do contrato do Camilo, o Camisa 10 Ponte Pretano, depois de longas negociações, o contrato foi renovado até dezembro de 2021. Apodi também já renovou até o final da temporada, Luizão e Pedrinho também. E agora começam a chegar as contratações. O primeiro nome praticamente certo, já está apalavrado e vai ser oficializado pela Ponte Preta, é o atacante Paulo Sérgio, ele que jogou o ano passado pelo CSA, lá no Campeonato Brasileiro da Série B pelo time de Alagoas, 27 jogos, marcou 10 gols. Ele tem 31 anos, jogou no ano passado, além do CSA, no Cascavel e no ABC. Em 44 jogos, marcou 24 gols, sendo um dos principais artilheiros do Brasil na temporada 2020. Portanto, o atacante Paulo Sérgio deverá ser o novo reforço da Ponte Preta para a sequência da temporada 2021. Ele que chega para o ataque Ponte Preta, já que a Ponte perdeu o Thiago Orobó, Matheus Peixoto, Luan Dias, o Guilherme Pato ainda está em negociação com a Ponte Preta. Então, Paulo Sérgio, o primeiro contratado da Ponte Preta para a temporada 2021. A Ponte que segue também tentando Thiago Reis, jovem atacante do Vasco da Gama, e outro nome que está no radar Ponte Pretano, atacante também, meia atacante Gabriel Terra, que jogou a Série B pelo time do Juventude. Logo mais, estaremos de volta no Jornal Esportes Online, falando mais da Ponte Preta aqui no Canal Esportes Online. E acesse o site canalsportsonline.tv.br para mais informações da Ponte Preta.